Lucas 13, tá aqui ó, mas é bom você acompanhar na tua Bíblia também. Irmãos, quando eu estava meditando nessa palavra, e Deus me levou em algumas situações que a gente se sente sozinho, mesmo estando no meio da multidão. Já aconteceu isso com você ou não? Você tá em algum lugar, tá cheio de gente em volta, obrigado Célia. Tá cheio de gente em volta, mas você se sente sozinho? Isso já aconteceu muitas vezes comigo. Às vezes a gente se sente ali fora do contexto, fora do ninho. Aí você, olhando pra esta palavra nessa noite, você vai entender que tinha alguém que estava fora do contexto também, estava fora do ninho. Palavra de Deus, livro de Lucas capítulo 13, versículo 6 até o 9, diz o seguinte, acompanhe comigo a leitura. Então, Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem, certo homem, tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse o viticultor, há três anos, venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Podes cortá-la, para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu, senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela, e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Irmãos, eu estava, como disse, né, meditando, já meditei, e vim meditar outra vez sobre esta palavra. A palavra de Deus nos ensina que Jesus, para ele falar das coisas do céu, para quem nunca esteve no céu, não ia dar para ninguém entender. Por quê? Porque ninguém esteve no céu, ele veio de lá, então ele conhece as coisas de lá, e nós, não. Então ele precisava ensinar para nós, como é que funcionam as coisas no céu. E ele achou uma maneira muito fácil, ele usando parábolas. Parábolas é um conto, uma história, que fala do físico, para explicar como que funciona no mundo espiritual. Isso é parábola. Então Jesus aqui, contou essa parábola aos discípulos, contou essas parábolas, para quem o cercava. E ele disse que a figueira, né, nós entendemos que a figueira representa um povo, representa uma nação. Representa Israel. E Israel nesse contexto, era o povo de Deus, mas um povo de Deus que não estava frutificando, não estava dando resultado. E tudo que se entende, ela estava plantada no meio de vinhas, no meio de plantação de uva. E a figueira é uma árvore alta, é uma árvore que ela ultrapassa a altura das outras plantas, no caso a vinha. Então ela se apresentava toda imponente, alta, cheia de folhas, o seu tronco robusto, raízes profundas. Mas tinha uma coisa que estava acontecendo com ela, que não era interessante. O versículo de número 7, começa a nos dar uma explicação que, pelo que disse o viticultor. Há três anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Nós sabemos que qualquer árvore frutífera, independente de onde ela é plantada, ela tem um compromisso com ela mesma. Ela tem um compromisso com aquela que o plantou. Qual é o compromisso? Dar frutos. Se uma árvore desce, uma figueira, for plantada em uma terra boa, o seu fruto é consequência da terra que ela foi plantada. Se é plantada em terra boa, o fruto vai ser um fruto bom. Se ela é plantada num fruto regular, qual vai ser o resultado da colheita? Regular, não vai ser um fruto talvez não muito doce, talvez não muito grande. Mas se ela é plantada num terreno ruim, só porque é um terreno ruim, ela não vai dar fruto? Não, ela vai dar um fruto ruim, um fruto pequeno, mirrado, que não vai desenvolver. Mas ela cumpriu o compromisso dela, o objetivo dela. A palavra de Deus é a semente. A palavra de Deus é a semente. E nós fomos formados da terra. Nós somos a terra. A palavra de Deus está sendo liberada nessa noite. Você é a terra. Nós olhamos pra esse contexto que acabei de explicar. A semente é a mesma pra todos os terrenos. Ela deu um fruto bom por causa que o terreno era bom. Ela deu um fruto mediano porque o terreno era mais ou menos. E ela deu um fruto ruim porque o terreno era ruim. Então, o problema não está na semente. O problema está no terreno. Está na terra. E a terra sou eu e você. E a palavra de Deus é a semente. Olhando pra esse contexto. Quando ela chegou e obteve a cobrança. Falando que já tinha ido lá. E não tinha dado fruto. Quem foi buscar o fruto. Não falou pra figueira. Olha figueira. Eu não quero mais que você seja figueira. Você tem que mudar. A partir de hoje você tem que ser videira. Porque você está no meio de videira. Você está no meio de pessoas ricas. Você está no meio de sociedade. Você está nesse lugar. Então eu quero que você mude. A figueira não foi cobrada nesse sentido. O que foi cobrado da figueira foi que. Ela como figueira tinha que cumprir o seu papel. O seu propósito que era de dar fruto. Então não importa se você é alto ou baixo. Forte ou fraco. Negro ou branco. Não importa. O que Deus quer de nós. Que não nós sejamos igual a alguém. Mas que nós de acordo com as nossas características. Venhamos dar fruto. O Senhor vai vir em mim e você. E não vai comparar eu e você com outra pessoa. Vai falar assim. Está vendo lá? Fulano está dando cada caixão de uva. E você como figueira. Só tem folha. Não. Ele não vai comparar você. Ele vai falar assim. Olha. É com você que eu quero falar. Você nasceu com esse objetivo. Com o compromisso. Com o projeto de frutificar. Nós somos a figueira. A terra. É aquilo que está em nós. Que vai fazer com que a palavra frutifique através de nossas vidas. E se você observar. Você viu algum fruto que nasceu de fora para dentro? A figueira. Todas as árvores. Os frutos. Ela produz de dentro do galho. Para fora. O fruto. Ele acontece de dentro para fora. Então não adianta. A figueira estava ali cheia de folhas. Cheia de folhas. Mas não tinha fruto. Ela estava com uma boa aparência. Mas ela não tinha fruto. Ela precisava permitir que o fruto. Saísse de dentro dela. O que Deus espera de nós. É que o fruto que nós vamos dar. Seja, sabe, produzido de dentro de nós para fora. E o interessante disso. Que a figueira. Ou qualquer outra árvore frutífera. Ela não come do seu próprio fruto. Você não vai ver uma árvore frutífera. Saboreando o seu próprio fruto. Quem dá fruto. Não dá fruto para si. Quem dá fruto. Dá fruto para o próximo. Dá fruto para outros. E não para si mesmo. Quando eu e você damos frutos. Nós não devemos nos gloriar. Olha quanto fruto que eu dei. Nós não temos que gloriar daquilo que é o objetivo de dar fruto. Eu consegui dar um fruto. Você só deu. Você não deu fruto. Eu dei dez frutos. Você não deu. Nós não devemos nos gloriar da quantidade que dá fruto. Mas sim de ser frutífero. Às vezes nós não damos frutos porque ficamos observando. Eu fico imaginando aqui. Se a figueira é uma pessoa. E os pés de uva. E os pés de uva é outra. Será que a figueira ficava olhando. Nossa. Esse pé de uva carrega. Tudo mundo em volta de mim. Será que ela tinha algum sentimento. Em relação ao vizinho dela. Que era o pé de uva. Eu começo a parar para pensar. Porque a palavra de Deus. Como é uma parábola. A gente precisa entender o movimento espiritual. E sentimental de alguém. Aí eu continuei olhando para a palavra. E a palavra nos ensinou que o. Foram procurar nela por três anos seguidos. Foram procurar frutos. Não sei se você sabe. Mas a figueira ela produz. Duas vezes por ano. Foi três anos. E ela dá fruto. Duas. Vezes. Por ano. Então em três anos. Quantas vezes ela tinha que frutificar? Seis vezes. Então por seis vezes. Perseverantemente. Alguém foi até lá. Procurar frutos. Aí eu paro para analisar a minha vida. Olhando diante do espelho. Quantas vezes eu tenho frutificado. Por ano. E quem procura em mim. Algo para sustentar. Para ajudar aquele que se aproxima de mim. O que eu tenho oferecido? Tem sido fruto bom? Tem sido fruto mediano? Tem sido frutos ruins? Ou não tenho dado fruto? É algo que nós precisamos parar e analisar. É algo que nesta noite. Essa parábola. Nos coloca em um lugar de análise de nossas vidas. O interessante disso. Que a figueira. Nós tínhamos. Quando eu morava no sítio. Em Reginópolis. Nós tínhamos um pé de figueira. No fundo. Da casa. No terreiro. Como diria ali. Para quem já morou em sítio. No terreiro. A gente tinha um pé. E aí o que que acontece? Todos os anos que ela dava fruto. Todas as vezes que ela dava fruto. Ela se enchia de folhas. Eu entendo. Eu não sou aí dessa área. Né? Mas eu entendo que talvez as folhas que ela dava. Era para proteger. Os frutos do sol. E de qualquer outra coisa que viesse da natureza. Então ela se enchia de folhas. E quando foram procurar fruto nesta figueira. Ela não tinha. Ao contrário daquela figueira da beira da estrada. Você lembra que Jesus foi lá procurar fruto. Ela não tinha fruto. Só tinha uma grande quantidade de folhas. Jesus fez com que aquela figueira secasse. Porque aquela figueira estava na beira do caminho. E não tinha ninguém que cuidasse dela. Ela não estava no meio de uma plantação. Ela não estava dentro de uma igreja. Ela não estava dentro de um lugar que alguém cuidava dela. Por ela estar lá na beira do caminho. Ela secou. É um sinal. Para mim e para você. Que nós precisamos ter alguém que cuide. Nos oriente. Para que as coisas aconteçam. Quer ver uma coisa? Eu vou abrir um parênteses aqui. Eu lembro que Jesus uma vez. Pegou uma toalha. Pegou uma bacia. E foi lavar o pé dos discípulos. Talvez lavou de um. Dois. Quando chegou a vez de Pedro. Pedro falou assim. Você não vai lavar meu pé não. Ele falou. Não vou lavar seu pé. Se eu não lavar o teu pé. Você não tem parte comigo. E quando Jesus estava ensinando os discípulos. Lá no Getsemane. Ele falou assim. Olha. Está chegando meia hora. Porque aquele que não tem parte comigo. Está chegando. Demônio. Satanás. Estava chegando. Então o que Jesus estava falando. Se você não permitir que eu lave o teu pé. Você não tem parte comigo. Se não tem parte com Jesus. Tem parte com quem? Com o Didi. E aí Pedro falou. Então me lavo o corpo inteiro. Mas tem uma coisa que está intrínseco aqui. Está dentro dessa palavra. Que nos ensina algo. Que. Nós precisamos permitir que às vezes alguém nos limpe. Nós devemos nos permitir que às vezes alguém de fora nos ajude. Porque tem algo na nossa vida que os nossos olhos não veem. Vou falar assim. Irmãos. Lavar as costas é terrível. Tem que ter aquela buchinha cabo comprido. Para você lavar. É necessário lavar? É. É fácil lavar? Não. Então é necessário uma ajuda. No caso nosso. A escovinha. E tinha coisas na vida. De Pedro. Que precisava ser limpo. Mas ele mesmo não enxergava. Não sabia do propósito. Então a gente precisa permitir que alguém nos ajude. A nos limpar. E aqui a figueira estava dentro de um campo. Que permitia que alguém ajudasse ela. Alguém poderia dizer. Mas a folha. Ela está linda. Você viu? Ah. Ela está cheia de folhas verdinhas. O seu caule e o tronco. Nossa. Que beleza de árvore. Faz uma sombra maravilhosa. E pode ventar. Ela tem uma raiz profunda. Irmãos. Você pode ter todas as qualidades. Todas. Mas se você não der fruto. Vai ser cortado. Não tem jeito. O Senhor mesmo falou. Na outra parábola. Que Ele fala assim. Vocês são as varas. É mais profundo isso. Que eu estou falando para você. Quando Ele fala. Vocês são as varas. Ele está dizendo. E se vocês não derem bom fruto. Vocês são cortados. Jogados no fogo. Ele não falou. Se der fruto. O fruto daquela vara. Daqueles galhos. Teria que ser. Bom fruto. Não poderia ser um fruto mais ou menos. O que Ele está querendo dizer com isso? Que a obra de Deus. Não pode ser feita relaxadamente. Não pode ser feita por fazer. Não tem que ficar bom. Tem que ficar excelente. Tem que se dedicar. Para dar resultado. Ah. Não tem ninguém vendo. Ei. Os olhos do Senhor. Estão sobre todos. Em todos os lugares. Às vezes a gente se esconde. De alguém que tem os olhos na face. Mas tem alguém que nos olha do céu. E enxerga tudo. Você está comigo? Amém? Tem alguém dormindo? Amém? Não, né? Glória a Deus. O interessante disso. Que. Alguém chegou para aquela árvore. Chegou para aquela pessoa. Para aquela figueira. E falou assim. Você é inútil. Você não vale nada. Você não presta para nada. Você não consegue nada. Você é um derrotado. Você é um falho. Você não vai conseguir nada na vida. Você é um burro. Quem nunca ouviu isso? Nós já ouvimos. Alguém disse isso. Você é inútil. Falou para a figueira. Só que tinha alguém cuidando daquela figueira. E aquele alguém que estava cuidando da figueira. Não admitiu que aquela palavra que foi liberada. se tornasse verdade no ouvido daquele que ouvia. Muitas vezes as palavras vêm para nos derrotar. E o diabo usa pessoas. E joga um caminhão de entulho. Mas nós não devemos ficar com essa palavra. Porque a última palavra vem. De Deus. Nós não devemos. Nós não devemos nos conformar com esse mundo. Quer dizer o quê? Tomar a forma desse mundo. O mundo não pode nos moldar. O versículo de número 8 diz assim. Ele porém respondeu. Senhor. Deixa ainda este ano. Até que eu escape ao redor dela. E lhe ponha estrume. Irmãos. Nós estamos num propósito. Na nossa campanha. Nós estamos ministrando essa noite. O mês de novembro. E eu quero usar essa palavra. Deus nesse ano vai fazer você fortificar. Você está me entendendo? Nós estamos com um propósito para esse ano. Eu estou ministrando para novembro. Essa palavra veio. E aquele que intercedeu pediu mais um ano. Então nesse ano. É o mês de você frutificar. De ter grandes colheitas. Amém? Você está comigo? Amém. O viticultor. Aquele que cuidava. Aquele que intercedeu. Tinha uma expectativa. Sobre a figueira. Deus tem uma expectativa sobre a sua vida. Deus tem uma expectativa sobre a minha vida. Ele tem nos sustentado. Tem nos feito acordar toda manhã. Ter o sono de descanso à noite. Deus tem uma expectativa sobre mim. Deus tem uma expectativa sobre você. Alguém tomou as dores. O viticultor tomou as dores. Você não vai cortar. Você vai derrubar essa árvore. Não. Quer fazer alguma coisa? Faça comigo. Jesus disse. Alguém comprou a briga. Alguém pagou o preço. Alguém assumiu uma responsabilidade. Alguém assumiu uma responsabilidade por mim. Alguém assumiu uma responsabilidade com você. E espera de mim. De você. Um compromisso. Para que aquilo que ele assumiu. Tenha um resultado. E não seja em vão. Jesus morreu na cruz. E não pode ser em vão. A morte não foi um mero acidente. Foi uma entrega. Alguém se entregou. Ao suicídio. Para que eu e você não precisássemos morrer. Ele poderia estar lá o dedo. E as coisas aconteceram. Ele podia fugir desta hora. Ele mesmo. Jesus mesmo. Teve vontade. Passa de mim e se calhe-se. Mas ele enfrentou o problema. E muitas vezes eu e você. Não queremos enfrentar o problema. E nos ficamos como fujão. A vida toda. Para não enfrentar o problema. Porque tem medo de ser derrotado. Mas eu quero profetizar. Maior o que está em você. Do que aquilo que está no mundo. Até quando você vai fugir dessa luta? Até quando você vai fugir desse embate? Irmãos. Pensa comigo aqui um pouquinho. Davi um dia. Foi desafiado pelo gigante. O Golias. E ele passou por um riacho ali. E você lembra quantas pedras ele pegou lá para atirar no gigante? Cinco pedras. Quantas pedras ele usou? Uma pedra. Irmãos. Eu vejo algo aqui. De vigiar. De ter certeza. De acreditar que Deus pode fazer. Ele podia ter pego uma e ter dado certo. Mas ele foi lá e pegou cinco. Olha só. O que eu estou pensando. O que Davi podia estar pensando naquele dia. Davi falou assim. Eu sei que o meu Redentor é comigo. Deus é comigo. Eu sei que aquele gigante vai cair. Porque ele está afrontando o Deus que eu sirvo. E o Deus que eu sirvo não vai ser envergonhado. Pegou cinco pedras. Davi sabia que poderia ser na primeira. Poderia ser na segunda. Na terceira. Na quarta. Ou na quinta. Mas que o gigante ia cair. Ia. Não importa quantas vezes você já veio e fez o propósito. Acredite. Não foi nessa. Vai ser na próxima. Deus é contigo. Ele diz que nós comeríamos o melhor dessa terra. O plomeiro não está na palavra. O problema não está na palavra. O problema não está na semente. O problema está na terra. E o interessante disso. Que. O viticultor tomou uma iniciativa e falou para ele assim. Olha. Eu vou tirar toda a terra que está na raiz. Vou tirar essa terra. E vou colocar estrume. Irmão. Você sabe o que é estrume? Esterco. Em outras palavras. Cocô de vaca. Primeira coisa que eu quero que você acompanhe no meu raciocínio. Para aquela árvore. Ser tirada a terra das raízes dela. Ela teve que expor as suas raízes. Ela teve que expor aquilo que a sustentava. Ela teve que expor aquilo que a mantinha de pé. Ela teve que expor aquilo que levava alimento para as suas folhas. Para os seus galhos. E eu acredito que expor as raízes para uma figueira no momento de tirar a terra de lá. As raízes foram feridas. Então eu acredito que mexer nas raízes dói. Mexer nas raízes machuca. Mas ela estava plantada em uma terra boa. Todos os pés de uva do lado não foram cobrados. Para frutificar. Então a terra era boa. O problema estava nas raízes. Será que às vezes algumas coisas não estão acontecendo na nossa vida? Mesmo estando no meio de alguém que frutifica. Você está na sua família que alguém cresce, desenvolve. Você está numa sociedade que as pessoas vão para cima. E você não decola. Será que o problema não pode estar nas raízes? Será que não precisa expor as raízes? Será que não precisa trocar aquilo que alimenta? O interessante foi colocar de estrume. Estrume vira esterco. O esterco é conhecido como humo. E a palavra humildade deriva da palavra humo. O que estava faltando na minha interpretação desse texto. Estava faltando humildade para aquela figueira. Nós nos esbarramos muitas vezes. Que a gente não quer ser humilde. Pergunta para a pessoa. Como que você está? Estou tudo bem. Estou tudo bem. Estou tudo bem. Está que está moído. Está um caco por dentro. Mas não tem humildade de falar. Ora por mim. Falta humildade. Como que? Irmão. Então se não fosse mudado a terra. Nesse contexto. A árvore ia ser cortada e jogada fogo no fogo. Queimada. Então foi colocado. Foi tirado. Limpado as raízes. Exposto as raízes. Apresentou todos os problemas. Agora sim. Tirou tudo aquilo que estava te mantendo de pé. Eu vou te colocar algo novo para a tua vida. Eu tenho certeza que nessa noite. Deus está dando renovo para vidas aqui. Trocou. Colocou coisas novas na raiz. A palavra de Deus. Me ensina. Me faz entender. Que ela não estava frutificando. Simplesmente. Porque. Ela era estéreo. Ela não estava frutificando. Porque. Algo na raiz dela. Estava impedindo ela de frutificar. E é uma reflexão para nós. O que tem nos sustentado. O que tem nos parado em pé. Irmãos. Eu já morei em casa. Que para parar uma parede. Uma tábua de pé. Porque a casa era de tábua. Você fez um buraco no chão. Pregou um prego na parede. E encaixou uma madeira. Ficou escorado. Será que as nossas vidas. Às vezes. Por falta de umidade. De falar. Se alguém pode me ajudar. A trocar essa tábua. Vive. E continua. Com uma vida escorada. É algo para a gente parar para pensar. É isso que a palavra de Deus está tendo. Como orientação para mim e para a sua vida. Trocar. Substituir. Aquilo que estava alimentando as raízes da figueira. Trocar o alimento. Foi necessário. Desconstruir. Tudo aquilo que estava na raiz. E construir colocando algo novo. E quando eu digo desconstruir. É a minha vida. Eu falo de mim. Na nossa vida. Tudo está sendo desconstruído. Eu não sei você. Mas eu vivi. Em outra religião. Por 26 anos. Quase 27 anos. Muitos tijolos. Vieram colocando. Desde pequenininho. Na minha mente. Na minha cabeça. E hoje. Eu estou tendo que desconstruir isso. A ideia que eu tinha. Não pode ser mais a mesma. Aquilo que eu aprendi. Há um tempo atrás. Não se faz mais do mesmo jeito. Irmãos. Eu não sei se é do seu tempo. É do tempo do pastor Romário isso. E do pastor Diógenes. As pessoas. Um subia na casa. Ou ficava do lado de fora. O outro na janela. Vira. Mais um pouco. Para mexer na antena de televisão. Para ver esse carro. Está bom. Passou. Volta. Volta. Só tem um pouquinho de chuvisquinho. Era desse tempo. Romário. Pastor Diógenes. Era desse tempo. Eu não. Nasci bem depois. Você percebe que não se sintoniza mais TV assim? As coisas mudaram. Você lembra como que fazia uma ligação? Assim que pegava o aparelho e tirava. Hoje você pega o aparelho. Ok Google não. Ligar fulano. A sua ligação está sendo completada. Não se faz mais as coisas com as... Irmãos. O gigante de hoje não se mata mais com pedrinha. O gigante de hoje se mata com oração. Com jejum. Se mata com outra coisa. O nosso adversário hoje não pode. Você deu uma pedrada em alguém. Você está preso. As armas mudaram. E a gente precisa desconstruir. Para permitir que Deus venha construir na nossa vida. O estrume. Humildade. Precisava de humildade naquela raiz. Ela estava tendo uma vida de aparência. Troncos. Folhas. Tudo certinho. Mas aquilo que Deus veio procurar. Ela não tinha para oferecer. E Deus um dia vai procurar fruto em nós. Ele vai achar fruto em você? Fruto não sustenta aquele que dá o fruto. O fruto é para sustentar outra pessoa. O fruto de alguém me sustenta. O meu fruto sustenta outro alguém. Você não vai ver uma árvore abraçada os seus frutos aqui? Não. Ninguém come. Ninguém mexe. Não. Quer pegar? Pega. Está livre. E às vezes nós. Não, não. Que nem o meu caso. O fruto não. Não. Que ninguém prega. Nossa. Entende? É de Deus. Nós estamos dando fruto. Aquilo que eu emano daqui tem que alimentar você. Irmãos, outro dia eu fui pregar com o pastor Romário. Me acompanhou. Na volta de lá ele ficou ministrando a mesma palavra no meu coração. Por incrível é essa. Eu falei, pastor, você podia ter falado isso. Eu falei, não. Essa palavra Deus deu para você. Não deu para mim. Eu vou pregar ela. Eu falei, manda o martelo, filho. Chega uma reta. Porque Deus fala aquilo que nós precisamos. Aquilo que necessitamos. Deus não fica guardando para o último dia. O que tem, ele libera. Ele diz que as janelas do céu seriam abertas. Se a janela do céu é aberta, para que lado está a janela do céu? Para baixo. Um furo na caixa d'água, no fundo, não fica uma gota dentro. Então Deus quer liberar tudo sobre a nossa vida. Mas às vezes aquilo que está nos mantendo em pé, não tem substância o necessário para que dê fruto. Está comigo, amém? Quero concluir aqui. Jesus, ele não veio para nos condenar. Mas ele veio para nos ensinar a dar frutos. E precisamos saber. Que Jesus avisa o que nós devemos fazer antes que a condenação venha. Ele veio, anunciou a palavra, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu estou falando, se não crer em mim, vai perecer. Se não crer em mim, vai morrer. Se não crer em mim, vai sofrer. Ele está avisando. Deus é sempre da chance. Adão e Eva pecou. Irmãos, tem uma coisa que a gente precisa pôr na nossa cabeça. Ah, eu estou em pecado. Deus não se aproxima de mim. Eu não posso chegar perto de Deus. O pecado atrai Deus. O pecado que eu cometo atrai Deus. O pecador atrai Deus. Adão e Eva pecou. Amanheceu outro dia. Deus sabia que ele tinha pecado. Falou, Adão, onde você está? Dando oportunidade de conserto. O filho pródigo saiu de casa. Foi e gastou dinheiro com prostituição. Um monte de coisa errada. O pai, enquanto o filho estava lá, ele estava engordando o bezerro. Ou você acha que o bezerro engordou de uma hora para outra? A hora que chegou, estava lá toda a roupa pronta. O bezerro gordo. Caim matou o Abel ali. Deus sabia que tinha matado. Caim, cadê o teu irmão? Oportunidade. O pecador não pode ficar longe de Deus. Porque Deus procura esse. Ele vem para o doente. Ele vem para as pessoas que precisam. E se você quer e precisa, Deus quer fazer com que você dê fruto. Deus quer tocar nas nossas raízes. Deus quer tocar em algum lugar que é necessário. Para que nós venhamos dar mais fruto. E às vezes a palavra de Deus, nós precisamos entender que às vezes ele dá uma podada em nós. Falou, você está bonito nariz empinado aí. Você está indo muito para esse lado aí. Poda. E essa poda não é para matar essa poda. É para que venha produzir mais. Se alguém te poda no serviço. Se alguém te poda em algum lugar. Ei! Não é para matar. Porque para matar corta a raiz. Não corta a ponta do galho. Poda é ponta do galho. Se isso está acontecendo, às vezes, Ah, estou me podando, viu? É para dar mais frutos. Nós precisamos aproveitar a oportunidade que Deus tem nos dado. Eu acredito que você, nessa noite, como eu, precisa ser tocado nas raízes para que venha dar mais frutos. Eu preciso. Porque eu acho que aquilo que eu estou frutificando, eu posso dar mais. Então, eu preciso me alimentar mais. Eu preciso estar com as minhas raízes, com aquilo que Deus tem preparado para que os frutos sejam maiores. Eu quero convidar você para ficar de pé um pouquinho. Feche os teus olhos, por favor. Senhor Deus, Quantas coisas o Senhor nos ensinou nessa noite? Através de uma parábola. Algo físico, algo natural, que explica o sobrenatural, explica o espiritual. Deus, eu acredito que não foi só comigo, por mais uma vez, que esta palavra falou. Porque o Senhor trouxe nessa administração coisas novas. E eu quero lhe pedir, meu Pai, que a cada vida que entrou aqui nesta noite, que está no propósito da campanha, oh Deus, dos doze cultos para doze meses, de vitória neste ano. E como foi dada mais uma oportunidade, mais um ano. E eu acredito, Deus, que a partir deste ano, aquela figueira começou a frutificar e muito. E eu creio e quero declarar que a partir deste ano, este povo, essas vidas, essas pessoas que estão aqui, vão frutificar e não vão parar mais. Eu creio nisso, Pai. O Senhor não teria me dado essa palavra se não fosse com esse propósito. se não fosse com esse objetivo. Porque vidas aqui nesta noite, talvez Deus se sentia infrutífero. E talvez se olhava no espelho e se via a beleza exterior, quando o fruto é gerado de dentro para fora. O espelho pode nos enganar. O coração pode ser enganoso. Mas, Deus, eu preciso olhar para as minhas raízes e talvez expor ao Senhor, expor a Deus aquilo que está impedindo de frutificar. Oh, Deus, não está saindo fruto de dentro de mim? Porque tem algo que está enraizado em mim, que está impedindo isso de acontecer. Deus, que nesta noite o Teu Espírito Santo, de uma maneira sobrenatural, possa visitar a cada vida, a cada coração aqui e trazer ali uma troca de terra, uma troca de substância, uma troca, meu Pai, que a Sua, Deus oferecida, vai trazer fruto. Deus, em nome de Jesus, que não seja mais um culto, mais uma noite, mais uma sexta-feira. Oh, Deus, não tem que ser um divisor de águas daquilo que eu vivia para aquilo que eu vou passar a viver. Uma novidade de vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu queria perguntar a você, tem alguém nessa noite que gostaria de aceitar Jesus, que não aceitou? Tem alguém nessa noite que está vivendo talvez fora dos caminhos do Senhor, fazendo coisas que você sabe que não agrade nessa noite, falar assim, oh, Deus, pastor, eu quero voltar para o caminho do Senhor, eu quero que o Senhor dirija a minha vida, porque até hoje eu dirigi na minha vida, só dei trombada. Tem alguém que gostaria de consertar a tua vida com Deus? Aleluia, mais alguém gostaria de fazer um conserto com o Senhor? Aleluia, eu quero chamar um diácono aqui, por favor. Queria pedir para que a igreja, Romário vai estar fazendo a oração de reconciliação, e nós, eu e você como igreja, nós vamos estar intercedendo pela vida dela, para que Deus nessa noite possa trocar as terras que estão na raiz dela ali, para que ela possa dar os frutos que eu sei que o Senhor tem preparado para ela, Senhor. Estenda as tuas mãos, ore comigo. Senhor Deus, em nome de Jesus, aqui está tua filha, Pai, que nesta noite, Pai, venha fazer uma reconciliação com o Senhor. Ela estava, Deus, vivendo em situações, oh Deus, e o fruto que ela gostaria de dar não estava acontecendo, mas vai começar a acontecer agora, Pai, porque nesse momento, meu Pai, ela está trocando com o Senhor uma terra, uma terra nova, oh Deus, uma palavra nova, uma palavra de renovo, uma palavra de conserto, uma palavra, meu Pai, que vai nortear, direcionar a vida dela para o teu propósito, para o teu desejo. Repreendo, meu Pai, todo o espírito maligno do inferno que tem tentado contra a vida da tua filha. E Deus, em nome de Jesus Cristo, que nesta noite, Pai, esta reconciliação não seja com o homem, mas seja com o Senhor em nome de Jesus. Repita depois em mim, Senhor Jesus, Senhor Jesus, nesta noite, nesta noite, eu me reconcilio, eu me reconcilio com o Senhor com o Senhor e tudo o que fiz que não te agrada que não te agrada que seja arrancado da minha raiz porque eu quero porque eu quero terra nova, vida nova, vida nova, frutos novos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Que as suas palmas louvem ao Senhor. Aleluia. Glórias, glórias, glórias ao nosso Deus. Aleluia, 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 aleluia. Oh Deus, eu sei que tem festa aí no céu, Pai. Eu sei que tem festa aí, Pai, porque é uma vida, Deus, como disse. Olha que coisa linda, meu irmão, um dia, o filho pródigo voltou e o Pai anunciou, o meu filho que estava morto agora, vive. a minha filha que estava morta, agora vive. Amém. Não, não tem culto melhor quando você vê as vidas se entregando a Deus. É maravilha. Eu queria pedir para você no domingo convidar mais alguém, viu, para estar com você aqui. Semeia a palavra, faça o convite. que eu tenho certeza que Deus vai te usar. Na minha folha, eu tenho, anotei os nomes lá que eu estou orando, porque no mês de julho, aqueles nomes que eu anotei, eu vou convidar eles para vir na igreja, eu tenho certeza que eles vão vir. Eu creio. Se não vir aqui, vai numa igreja perto da casa onde eles moram, mas serão do Senhor, eles vão ser entregues ao Senhor, em nome de Jesus. E o meu ano, como essa figueira disse, vai ser um ano de fruto. Alguém pode ter até ameaçado te cortar, mas Deus, através de Jesus, intercedeu por você, está trocando a terra e vai frutificar. Tem muita coisa, muito fruto. Irmãos, quando a figueira frutifica, o pé não morre. Se é um pé de milho, ele frutifica quantas vezes? Uma. E depois, morre. não, a figueira não. A figueira frutifica, frutifica, frutifica e não para. Tem muita coisa para frutificar de dentro dela e é o mesmo com você. Você tem muito fruto a oferecer a quem precisa em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado para esta noite. Obrigado pela tua palavra. Legenda por Sônia Ruberti, Obrigado.